Oi meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? E aí? Eita que semana puxada hein? Mas estamos concluindo ela com sucesso, hoje é sexta-feira e como em todas as sextas-feiras Vamos falar sobre um assunto bem legal, quem sabe? Quem sabe que aula é essa? Muito bem, o líder em mim falando sobre o hábito 2 novamente E aí nosso conteúdo de hoje é Tenha um Objetivo Pra falar sobre esse assunto eu coloquei até a minha tiarinha de coelhinho Porque a temática desse conteúdo conta uma história sobre coelhos, não é? Vamos começar falando sobre essa história? Abram o livro de vocês nas páginas 24 e 25 para falarmos sobre esse assunto Lá na página 24 nós temos um provérbio chinês Vocês sabem que provérbio é esse? Quero que vocês façam a leitura aí junto com a tia Dani, viu? Então olha só, veja bem qual é o provérbio Um homem que corre perseguindo dois coelhos não alcança nenhum Nessa página a gente consegue observar um rapaz correndo atrás de dois coelhos Porém um coelho está indo para um lado e o outro para outro lado E o rapaz não sabe o que fazer, não sabe qual coelho pegar E não sabe para qual direção ele vai Por esse motivo gera uma confusão e ele não consegue pegar nenhum dos coelhos Veja que esse provérbio chinês serve para fazermos uma reflexão em nossa vida Porque nós não podemos ter vários objetivos e tentar alcançá-los todos de uma vez só É preciso que seja feito por etapas, um a um Para que possamos conseguir concluir todos um de cada vez Porque se nós não nos concentrarmos apenas em uma coisa Nós não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo E aí ficamos com muitas coisas incompletas E não conseguimos alcançar nenhum objetivo Vocês, por exemplo, estão assistindo a aula da tia Dani Eu tenho certeza que ninguém consegue abrir a aula da tia Dani E abrir um outro canal no YouTube para assistir os dois ao mesmo tempo Não tem como, não é? Não tem como se concentrar nos dois Precisa ser feito um de cada vez Então primeiro o momento da aula, primeiro o momento do estudo E aí só depois o momento do lazer Porque nós precisamos direcionar a nossa atenção Para aquilo que estamos realizando Para que seja bem feito Para que seja tudo bem sucedido Por esse motivo precisamos ter um objetivo de cada vez Um objetivo em mente Quando eu digo isso, eu não falo Ah, a tia Dani está falando para não criarmos planos Não é isso Eu estou falando que os objetivos Eles devem ser conquistados um por vez Um de cada vez para que seja bem concluído Geralmente, líderes possuem vários sonhos e planos Vários objetivos Porém, um bom líder sabe quais são os objetivos mais importantes E quais são aqueles outros menos importantes É por esse motivo que você deve classificar os seus objetivos Tem os objetivos importantes E tem também aqueles que são extremamente importantes Esses devem ser priorizados Para que sejam alcançados primeiro Meus amores, agora eu quero que vocês releiam o provérbio chinês Que está lá na página 24 E na própria página 24 mesmo Eu quero que você reescreva esse provérbio Com as suas palavras Da maneira como você pensa Da maneira como você entendeu Não se preocupe de ficar certo ou errado, tá bom? Eu quero que você apenas leia novamente o provérbio E diga da maneira que você compreendeu, tá bom? E aí depois vamos passar para a página 25 Lá na página 25 tem uma coisa importante Pede para que você registre um objetivo Mas não é qualquer objetivo Veja bem que é um objetivo escolar Super importante para você Então você vai imaginar os objetivos que você tem na sua vida escolar E você vai selecionar apenas um Aquele que é mais importante E aí precisamos também lembrar Que quando temos um objetivo Existem coisas que devemos fazer para alcançá-los, não é mesmo? Não é apenas Ah, eu tenho um objetivo, pronto, já está realizado Eu preciso ser proativo Para que eu alcance o meu objetivo E é nesse momento que a gente tem Três regrinhas importantes Lá no nosso organizador de metas Vejam aí no livro de vocês Na página 25 Tem uma tabela Quando nós temos um objetivo importante para alcançar A gente precisa fazer três perguntinhas Onde estou agora? Aonde quero chegar? E quando quero atingir o meu objetivo? Essas três perguntas Elas são importantes para que a gente possa Se organizar com relação a esse objetivo Precisamos saber onde estamos E onde e aonde queremos chegar com esse objetivo E quando queremos chegar É preciso estimar esse tempo Para que você se organize E tenha sempre em mente Até quando você precisa concluir tal objetivo É por esse motivo Que você vai preencher a tabela lá no livro E você vai colocar Onde você está de acordo com o seu objetivo Aonde quer chegar E quando Preencham aí que eu vou conferir lá no e-mail Tá bom? Quando você enviar E então, para finalizar o seu plano O seu objetivo Você precisa colocar três ações Lá na página 25 também Que você precisa concretizar Que você precisa fazer Realizar Para alcançar esse objetivo Como eu falei Não basta apenas idealizar o objetivo E pronto, está realizado Não funciona assim Então, você precisa citar passos Citar atitudes Que você precisa ter Para alcançar esse objetivo Eu vou dar um exemplo para vocês Vamos supor Que queremos aumentar A meta de livros lidos Semanalmente Digamos então Que a tia Dani Ler apenas dois livros Por semana E aí O meu objetivo É aumentar essa meta Eu quero ler agora Cinco livros Por semana Não quero ler Apenas dois Então eu sei Onde eu estou Onde eu estou Lendo apenas dois livros Por semana Aonde quero chegar Eu quero chegar Em cinco livros Lidos Semanalmente E até quando Até a próxima semana Então eu tenho Uma meta de uma semana E agora eu preciso Projetar Organizar Quais são as ações Que eu preciso tomar Para concretizar Esse objetivo Então no caso Eu poderia Por exemplo Para ter mais tempo Para ler Eu poderia Acordar mais cedo Não é? Então Acordar mais cedo Seria uma atitude Que me ajudaria A alcançar O meu objetivo Outra coisa Porque se eu li Apenas dois livros Por semana Sem organização De quantos livros Por dia Isso poderia Ficar mais bagunçado Então eu organizando E estipulando Um livro por dia Eu ficaria Mais organizada E como a semana Tem sete dias Eu ainda poderia Ter mais dois Para não ler nenhum E aí Eu já aumentaria A minha meta Porque lendo Um livro por dia Já me daria a oportunidade De ler cinco livros Semanalmente E aí Por fim Eu poderia Também Me dedicar Mais Na leitura Desses livros Porque não adianta Fazer nada Sem dedicação A gente precisa Fazer tudo Com muita dedicação E empenho Então São três passos Que eu poderia fazer Para alcançar O meu objetivo Vocês viram Como é fácil? Basta definir Estratégias Para que você Possa Alcançar O seu objetivo Assim como eu Você também Deve organizar Os seus objetivos E colocá-lo Em quadro de metas Igual esse Que tem aí No livro de vocês Tá bom? Então façam a atividade Vou ficar aguardando Vocês enviarem Beijinhos E até a próxima Saudades